A mordomia da alma. A última vez que eu preguei, eu falei sobre a mordomia do corpo e eu prometi que hoje estaria falando sobre a mordomia da alma. Mordomia, uma palavra diretamente conectada com administração. Nós sermos mordomos da nossa própria alma e administrarmos a nossa alma naturalmente. No nosso caso, como filhos de Deus, salvos, remidos pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, convertidos ao Deus Todo-Poderoso. O nosso negócio, a nossa administração, ela está diretamente conectada com Deus, com as ordens divinas e com aquilo que Deus nos confiou e nos deu para nós administrarmos. No Salmo 42, versos 1 a 6, diz assim o salmista Como o servo, e servo, outra palavra para viado, como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus, dizia o salmista. E naturalmente que ele está falando do próprio ser. Eu, eu, o salmista, anseio por ti, ó Deus, tal como o servo anseia pelas águas correntes quando está com muita sede, naturalmente. A minha alma tem sede de ti, ó Deus, do Deus vivo, quando entrarei e verei a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido no meu alimento de dia e de noite. Enquanto se me diz constantemente, onde está o teu Deus? Alguém já fez por si esta pergunta? Especialmente quando você está passando um problema, uma enfermidade, uma adversidade, o homem natural, o homem sem Deus, ele gosta de fazer estas perguntas. E afinal, o teu Deus, onde está o teu Deus? E nós sabemos, e o salmista também sabia, que o nosso Deus, ele está nos céus. E ele vai responder à nossa oração no tempo próprio, na altura própria. E o salmista, certamente, que tinha ouvido muitas vezes esta pergunta. E diz que era de tal forma que dentro de mim derrama a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-a em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava-me. Porque estás abatido, a minha alma. Certamente o salmista estava passando um grande problema, uma aflição, e a sua alma estava abatida. E vinha aquela voz, e a pergunta, onde está o teu Deus? Então ele exclamava e dizia, porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Assim, deve ser cada um de nós. A nossa alma, o nosso ser, tudo aquilo que faz parte de nós, por vezes sofrendo, por vezes sofrendo o abatimento, a tristeza invada a nossa vida. Em vez, ou muitas vezes, em vez nos consolaram, ainda vem com a pergunta, duvidando-me do poder de Deus. Não conhecendo o nosso Deus, duvidando da majestade de Deus. E então, o salmista, podia dizer para a sua alma, para o seu ser, espera em Deus. Eu sei que Deus está sentado no seu trono de glória. Eu sei que Ele vai vir ao meu encontro, no momento próprio, quando for o tempo dEle. Eu vou esperar com paciência no Senhor, meu Deus. E dizem, pois ainda, o louvarei, pela salvação que há na sua presença. Estou passando este momento difícil, a minha alma está aflita, a minha alma está chorosa. Mas, eu vou louvá-lo, porque Ele me salvou, Ele me transformou, Ele fez de mim, uma nova criatura. Porquanto, me lembrarei de ti, desde a terra do Jordão. Jordão altamente significativo, para os hebreus, para os judeus. E desde o Hermon, que fica ali conectado com o Jordão, as águas do Monte Hermon, o gelo, quando se congela, elas vão aguar no Jordão. A nossa alma pertence à parte imaterial do homem, e nela estão centrados os sentimentos, os desejos e vontades. como eu já disse, é o nosso próprio ser. Estes sentimentos, desejos e vontades, que estão centrados na nossa alma, no nosso ser, eles se manifestam no corpo. O corpo, como os irmãos devem saber, e nós falamos isso, creio, na última vez, é apenas a carcaça, é a casa onde habita a nossa alma, o nosso ser. A Bíblia diz que depois de ter soprado, depois de Deus ter soprado nas narinas, o fogo da vida, o homem foi feito alma vivente. Então, meus amados irmãos, não nos vamos preocupar muito, quando deixarmos de existir aqui, porque nós deixamos de existir aqui, e passamos a existir na glória, na eternidade, a nossa alma, ela vai para Deus, que o deu. E o nosso corpo volta para a terra, como era antes, volta ao pó, como diz a Bíblia, porque é pó. Estava aí, umas pessoas, antes de começar o nosso corpo, que há coisas que eu não entendo muito bem. Acho que morreu uma senhora brasileira, que eu não sei quem é, não conheço as pessoas que estiveram aí, e acho que estas pessoas estão muito preocupadas em mandar o corpo desta brasileira para o Brasil. Mas, meus amados irmãos, aquilo já não é a pessoa. Aquilo é apenas a carcaça. A pessoa, a alma, já foi para Deus, está bem com Deus. Claro que o homem natural, o homem sem Deus, ele não entende muito bem, e vai pela vista. Não é verdade. Mas, nós entendemos, nós percebemos, que, o que tem valor, realmente, para a eternidade, é a nossa alma. O irmão quer dizer amém, e glorificar a Deus. Definição do que é a alma. Em Génesis, capítulo 2, verso 7, A palavra para a alma em hebraico é nefesh, significando respiração da vida. A alma é a vida. O nosso ser, como eu estava falando, temos ainda em Génesis, capítulo 35, verso 8, Então, Raquel, ao sair-lhe a alma, porque morreu. Quando a alma nos deixa, nós deixamos de existir. Chamou o filho, Ben-Noni, mas seu pai chamou-lhe, Benjamim. Alma, significando a própria pessoa. Nós vemos isso, na palavra de Deus. Diz lá, aos romanos, capítulo 13, verso 1A, e também esse capítulo 1, verso 5, que diz, em Romanos fala, toda a alma esteja sujeita às postestades superiores, às autoridades. Toda a alma, todo o ser, é bíblico, é da palavra de Deus, que o ser humano esteja sujeito às autoridades divinamente instituídas. em Êxodo, capítulo 1, verso 5, diz assim, todas as almas, ou seja, todas as pessoas, pois que procederam da coxa de Jacó, foram setenta. José, porém, estava no Egito. então nós estamos vendo a Bíblia Sagrada se referindo ao ser humano, às pessoas, como almas, porque foi assim, Deus superou nas narinas daquela, aquele boneco que foi feito de barro, da terra, e nós fomos feitos almas viventes. alma significante a parte imortal do homem, aquilo que vai para o Senhor nosso Deus. A alma, ela se confunde de uma forma maravilhosa com o Espírito, e nós teremos oportunidade de falar um pouco mais especificamente acerca do Espírito, quando falarmos na mordomia do Espírito. A alma é um termo latim que deriva a um termo que deriva do latim a palavra anima, e se refere ao princípio que dá movimento, ao que é vivo, o que é animado é o que faz mover. De anima derivam diversas palavras talvez como animal, etc. Os irmãos sabem que nós somos animais, os irmãos sabiam? O pastor está falando aqui um palavrão. Nós somos animais racionais e temos também os animais irracionais, que é o cão, o gato, etc., a galinha, e por aí adiante. Muito bem, a administração da alma, a mordomia da alma, uma alma saudável. Nós temos o dever, nós temos que nos esforçar para que a nossa alma, ela seja saudável. É a mesma coisa que dizer o nosso ser, ser saudável. Isto é importante, uma vez que é a alma que manda ao corpo as sensações boas e ruins. e nós não queremos mandar para o corpo sensações ruins, não é verdade? Nós queremos mandar sensações boas. Daí a importância de nós termos uma alma saudável. E veja aqui alguns aspectos importantes. Para que a alma mande sensações boas para o nosso corpo, ela precisa de paz. consequentemente para nós entendemos ter paz com Deus. E consequentemente uns com os outros. Não é verdade? Não é maravilhoso? Não é glorioso? Quando nós temos paz no nosso lar? Temos harmonia no nosso lar? Não é tão bonito, tão bom quando nós temos paz na nossa igreja. Não é bom quando nós vemos o mundo desfrutando de paz que é uma coisa um pouco difícil, não é? Os homens são violentos, os homens por causa do orgulho, por causa do egoísmo, por causa do erro, estão sempre envolvidos em guerras. Mas no céu não vai ser assim. No céu nós vamos ter paz abundante, paz verdadeira. Então a alma precisa de ter paz consigo própria e com o Senhor nosso Deus e uns com os outros. Precisa de ter sossego. Ela precisa de ter sentimentos bons, não sentimentos maus. E precisa viver para tudo isso. Ela precisa viver na presença de Deus. nós precisamos viver na presença de Deus. Porquê? Porquê é que nós precisamos viver na presença de Deus, irmão Lloyd? Eu sabia que a irmã sabia. Foi por isso que a perguntei. Porque eu não ia deixar a irmã envergonhada diante dessa gente toda. É isso mesmo, irmão Lloyd. Na presença de Deus há abundância de alegrias. Então se nós queremos ter abundância de alegrias e todos nós queremos ter abundância de alegrias, nós temos que viver na presença de Deus. Agora, como é que nós vivemos na presença de Deus? Para viver na presença de Deus, o que é que nós precisamos fazer? Como é que nós entramos na presença de Deus? santificando as nossas vidas, não é verdade? Lendo, meditando na palavra de Deus, estando conectados com o Senhor dos céus e da terra, através das nossas orações. Deus quer que nós façamos assim, para que a nossa alma, ela se alegre e se regozirem na presença do Todo Poderoso. A felicidade ela está ao nosso alcance. A felicidade ela está à nossa porta. Basta que nós queiramos abrir e fechar a porta. Creio que nós queremos abrir a porta para a felicidade que Deus quer dar para as nossas vidas. E eu quero dizer-te uma coisa, mais uma vez esta noite, para você ser feliz, você não precisa ter muito de ordem material. Você precisa ter a presença de Deus na tua vida. Nós precisamos ter a presença de Deus na nossa vida. Diz lá em Hebreus capítulo 10 verso 39 nós. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição. Nós procuramos não voltar aos velhos hábitos, aos pecados, àqueles que nós fazíamos outrora, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Já deixamos tudo ao pecado, tudo à maldade, e estamos avançando cada vez mais para uma vida digna diante do Senhor nosso Deus. Para uma vida santificada, para uma vida separada, uma vida que realmente agrada ao Senhor nosso Deus para a conservação da nossa alma, para a preservação da nossa alma, para a eternidade. Porque a nossa alma, ela pode finalmente ir para o castigo eterno, nossa alma, o nosso ser, ou então pode ir para o sede de glória, para a felicidade eterna. E nós queremos conservar a nossa alma para o sede de glória, para a eternidade, para a felicidade verdadeira. O irmão quer dizer amém, glorificar o nome do Senhor nosso Deus. A alma e o meio ambiente em que vive é muito importante, não é verdade? Nós estarmos bem posicionados, nós estarmos naquele ambiente ou naquele meio ambiente que agrada ao Senhor nosso Deus. O meio ambiente tem influências no desenvolvimento das faculdades interiores do homem, donde ele condições de assimilar hábitos, aprende a tomar atitudes, despertar sentimentos, criar e perseguir ideais, controlar os instintos e as emoções. Nós somos influenciáveis pelo meio ambiente em que vivemos, em que estamos, as nossas companhias, aquilo que conversamos uns com os outros, variadíssimas coisas, a música maluca, etc., e que inspira ao sexo ilícito e outras coisas, nós, como cristãos, como crentes, temos que ser cuidadosos, sabendo que partes tão importantes da nossa vida estão centradas na alma. Aprendamos a administrar bem os nossos relacionamentos, os lugares para onde vamos, aquilo que lemos é muito importante, amados irmãos, vamos ler mais e mais a Bíblia Sagrada, não é deixar de ler a Bíblia Sagrada e ler outras leituras secundárias, que eventualmente até não nos identificam, eventualmente até não são boas para nós, nós temos que ter um compromisso com a leitura que agrada ao Senhor nosso Deus e não podemos deixar de ter um compromisso para ler e meditar na Bíblia Sagrada a Palavra de Deus, que é o livro que enriquece, que é o livro que nos ensina os princípios verdadeiros que nos vão levar aos pastos vertigantes e finalmente à glória eterna, ao sede da glória, o irmão quer dizer amém. os nossos sentimentos e emoções a fim de não nos deixarmos levar para impulsos descontrolados. Amém, irmãos? Nós precisamos ter o nosso autocontrole e só vamos conseguir se verdadeiramente nós tivermos um compromisso com o Senhor nosso Deus. Irmãos, sabem que para nós sermos autocontrolados, nós já falamos, precisamos viver na presença de Deus, precisamos santificar as nossas vidas, precisamos ter um compromisso com a palavra de Deus, precisamos crescer mais e mais nesta área das manifestações do fruto do Espírito Santo e só se consegue santificando as nossas vidas e sermos verdadeiramente dirigidos pelo Espírito Santo e fazer e fazer da palavra de Deus a nossa única regra de fé e conduta. O irmão quer dizer amém mais uma vez? Maravilha, que bênção. Partes integrantes da nossa alma, o intelecto, que vai anda de mãos dadas com a nossa mente. É bem a mesma coisa, intelecto e mente, mas eles são primos, filhos de irmãos. Têm, portanto, uma ligação íntima. O intelecto é a faculdade da alma que capacita o homem a pensar, a raciocinar, decidir, julgar e conhecer. Nosso intelecto, ele pode ser mais ou menos desenvolvido, pode ter mais ou menos conhecimento e o importante é que o nosso intelecto, o mais importante, não é que seja muito desenvolvida na área das filosofias e atrasias, etc. Mas que possa ser bastante desenvolvido na área espiritual, no conhecimento de Deus. Mas sabem que conhecer a Deus não é assim uma coisa tão fácil como parece à primeira vista. Nós, é por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prosseguamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Porquê? Nós só vamos conhecer Deus na sua totalidade, na sua plenitude, quando chegarmos ao céu de glória, à eternidade. Há coisas que nós ainda não podemos e não sabemos totalmente em relação ao Senhor nosso Deus. O conhecimento de Deus é, sem dúvida alguma, a coisa mais importante para nós termos conhecimento do Senhor nosso Deus. Ligados ao intelecto, temos a imaginação, a memória, a razão. Estas faculdades precisam ser administradas. Temos que ter uma boa mordomia nesse aspecto com zelo e temor a Deus. Sermos zelosos em relação às coisas de Deus. Sermos zelosos em relação àquilo que agrada ao Senhor dos céus e da terra. E estarmos no temor do Senhor, temer a Deus. Caso contrário, nós tornámonos agências ou agência de Satanás, o inimigo das nossas almas. Então, meus amados irmãos, nós temos que pensar nisso e nestas verdades inspiradas na Bíblia Sagrada na Palavra de Deus porque os irmãos sabem que o que nós estamos falando aqui é da nossa própria vida, é da nossa felicidade. E não nos posicionamos verdadeiramente diante do Deus Todo-Poderoso para sermos felizes ou seremos infelizes. Não é triste que a gente nota que muita gente que anda durante muito tempo na igreja e vem à igreja e é bom vir à igreja nós vamos vir à igreja temos que ser assíduos nos cultos mas muitos veem e não são verdadeiramente felizes não se sentem verdadeiramente abençoados alguns até estão sofrendo nós precisamos um posicionamento maior diante do Senhor dos céus e da terra o irmão quer dizer amém o irmão quer glorificar o Senhor nosso Deus Deus ele já criou condições plenas totais para nós sermos realmente felizes e abençoados agora alguns podem dizer pastor você está falando aí de uma forma idealista porque não é possível neste mundo de miséria e pecado nós sermos realmente felizes isso é verdade porque aqui nós temos momentos de tristeza nós temos momentos adversos nós temos momentos em que nós estamos desfrutando aquela alegria total e plena que podemos e devemos desfrutar em Cristo Jesus nosso Senhor mas nesses momentos a gente pensa eu sou filho de Deus eu sou filha de Deus a minha felicidade ela está comigo e vai ser total e vai ser plena quando este momento adverso quando este momento mal passar e vai passar no nome do Senhor Jesus Cristo e vai sentir de novo aquele toque especial vindo dos altos céus e aquela alegria abundante dentro do meu coração eu não quero dizer a me glorificar a Deus é por isso que nós entendemos nós percebemos que só vamos ser realmente verdadeiramente totalmente felizes 24 horas por dia quando chegarmos à glória e à eternidade aqui tem os altos e baixos não é verdade mas nós temos uma esperança viva dentro do nosso coração e uma coisa importante relacionada com cada crente com cada servo de Deus é que você tem o gozo do Senhor você tem a alegria do Senhor você quer salvo você quer convertido tem sim Senhor porque você receber a alegria do Senhor você receber o gozo do Senhor quando se converteu a Deus quando deu sua vida para Jesus quando passou a ser um filho de Deus e Espírito Santo fez morada em ti começou a habitar na tua alma no íntimo do teu ser Ele está contigo e uma das manifestações do fruto do Espírito Santo é sem dúvida alguma o gozo do Senhor às vezes nós como que eu não digo matamos mas nós agimos de certas determinadas formas que fazemos com que praticamente nós estejamos desfrutando o gozo do Senhor não há momentos assim que você não sente realmente o gozo do Senhor por circunstâncias diversas mas é importante você saber que Ele está ali e começar a glorificar a Deus mesmo nos momentos maus nos momentos adversos nos momentos de grandes problemas você começa a glorificar a Deus você começa a dizer para Ele Senhor eu te dou graças porque sou teu filho eu te dou graças porque sou tua filha eu te dou graças porque tu me salvaste eu te dou graças porque tenho uma esperança viva dentro do meu coração e é como que você começa vai começar a ativar o gozo do Senhor que está dentro de ti e de repente você já está louvando você já está bendizendo você já está glorificando aquele nome que é sobre todo o nome e a alegria do Senhor ela encha a tua alma ela encha a tua vida não é viver amados irmãos nós precisamos é saber viver na presença do Todo Poderoso e saber nos posicionar para ativar este gozo esta alegria que vem dos altos céus que é maior não há alegria igual não há alegria que se possa comparar com o gozo do Senhor com a alegria do Senhor vamos viver intensamente a alegria do Senhor é por isso que é muito importante nós cantarmos do fundo do nosso coração não é para nos exibirmos é para louvar bendizer e glorificar o nome do Deus Todo Poderoso é por isso que é muito importante nós estarmos expressando gratidão ao Deus dos céus e da terra é por isso que é muito importante nós glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus porque este posicionamento assim estes princípios vão ativar o gozo do Senhor que já está no teu coração amém irmãos não é viver é preciso é saber viver sim ou não glórias a Jesus aleluia a vontade a nossa vontade faz parte da nossa alma a alma é nosso intelecto a nossa mente as nossas emoções a nossa vontade e a vontade é uma parte importante do nosso ser e a nossa vontade ela tem que estar subjiguada ela tem que estar submetida a vontade do Senhor nosso Deus se nós quisermos transmitir sensações boas para o nosso corpo se nós quisermos sentir mais alegria noutras palavras nós temos que ser dirigidos por Deus pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas o segredo da mordomia está em saber administrar os motivos que alimentam esta vontade esta vontade mas sabem que para a nossa vontade ela estar submetida a Deus naturalmente que nós temos que estar no exercício de submissão no exercício da humildade não é aquilo que nós queremos tem que ser aquilo que Deus quer agora isso dito assim parece muito fácil mas não é amados irmãos porque o nosso querer a nossa vontade na nossa carne na nossa mente na nossa no nosso intelecto é muito forte o eu eu quero porque quero quantas pessoas falam versículos isolados para impor a sua vontade não já viram isso nós nunca devemos fazer isso porque nos estamos enganando a nós próprios e nós estamos agradando ao Senhor nosso Deus lá em Romanos capítulo 7 verso 8 diz assim porque eu sei que em mim isto é na minha carne no meu querer na minha própria vontade não habita bem algum os irmãos conhecem aquele versículo do apóstolo de São Paulo maldito homem que eu sou que o bem que quero fazer não faço e o mal que não quero fazer este faço eu acho que é a altura de nós fazermos um exame individual e ver que muitas vezes é assim e pedir a ajuda de Deus para não ser assim porque quando nós fazemos o bem somos beneficiados quando nós fazemos o mal somos castigados há uma recompensa boa para aqueles que estão no exercício do bem há uma recompensa que não é tão boa e até pode ser má para aqueles que estão no exercício do mal não é verdade irmão aliás eu sei que irmão se esforça para fazer o bem a irmã é uma mulher de bem não sou irmão tem muitas aqui e muitos também e graças a Deus por isso por aqueles que estão bem intencionados e querem fazer o bem mesmo que muitas vezes como o apóstolo de São Paulo façam o mal que não queriam mas Deus está vendo a intenção do teu coração Deus está vendo o desejo do teu coração e ele vai te ajudar para que você vá melhorando cada dia o irmão quer dizer amém isso é que é vida boa isso é que é vida que traz verdadeira bênção isso é que é vida que nos faz bem sucedidos termos sucesso e o nosso sucesso tem que ser acima de tudo no aspecto espiritual este é que é o sucesso que salta para a vida eterna você quer dizer mais uma vez amém e glórias ao Senhor nos céus e na terra os sentimentos vimos a vontade vamos ver um pouco acerca dos sentimentos naturalmente nós não estamos escutando esse tema havia muita coisa para nós falarmos aqui os sentimentos vocês irmãos sabem quando uma mensagem é deixada é por isso que é importante nós tomarmos notas porque você vai desenvolver aquela mensagem por si próprio vai estudar vai desenvolver e eu sei que estou falando aqui e ao mesmo tempo o Espírito Santo está falando também no teu coração para dar para ti revelar para ti coisas que eu não falei mas que ele está revelando no teu Espírito pega desenvolve o nome do Senhor Jesus Cristo e ministra para outros coisas boas coisas que agradam a Deus você vai recebendo na casa de Deus vai desenvolvendo e vai dando amém irmãos Deus quer que nós possamos ser pregadores de nós próprios começa por nós começa a pregar para cada um de nós nós não podemos falar para os outros antes de falarmos a nós próprios pregarmos para nós e depois vamos pregar vamos propagar as boas novas de salvação a mordomia dos sentimentos atua na capacidade de saber administrar a parte afetiva do nosso ser sentimentos conectados com afeição esses afetos que nós temos em Efésios capítulo 4 versos 17 a 24 nós vamos ler aqui alguns versículos bíblicos Efésios capítulo 4 versos 17 a 24 diz assim e digo isto e testifique no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido na vaidade do seu sentido na soberba do seu sentido no orgulho do seu sentido isto era coisa do passado agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus temos sentimentos de humildade temos sentimentos de mansidão não queremos nada com a vaidade com o orgulho com a soberba estes são princípios do inimigo das nossas almas não enriquece a nossa alma nós lutamos contra isso somos afetados pela vaidade sim Senhor somos afetados pelo orgulho sim Senhor somos afetados pela soberba sim Senhor mas temos que rejeitar nós não podemos deixar ficar e temos que entender nós somos do Senhor nosso Deus em nós tem que perdurar tem que permanecer os princípios diretamente conectados com o próprio Senhor Jesus Cristo que não tinha sentimentos de vaidade que não tinha sentimentos de soberba que não tinha sentimentos de orgulho ele era manso e humilde e nos incentiva esta noite para nós sermos realmente mansos e humildes porque assim é que vamos ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo o irmão quer dizer amém glorificar a Deus entrenebrecidos no entendimento na mente não andar conforme andam os gentios que estão entrenebrecidos no entendimento separados da vida mas que o nosso entendimento a nossa mente o nosso intelecto ele possa estar iluminado pelo Espírito Santo e não estarmos separados da vida de Deus mas cheios da vida de Deus começa no entendimento o trabalhar do Senhor nosso Deus mente pura mente limpa lavada pelo sangue precioso de Cristo Jesus é uma luta constante amados irmãos os maus pensamentos venham os desejos ilícitos venham aquela vontade pecaminosa nos afeta mas temos que rejeitar muitas vezes é preciso jujuar muitas vezes é preciso consagrar as nossas vidas é preciso buscar mais o Senhor nosso Deus porque mente limpa gera felicidade gera bem-estar traz a presença de Deus para as nossas vidas o irmão quer dizer não me glorificar a Deus os quais havendo perdido todo o sentimento sentimento bom sentimento que agrada a Deus perderam os bons sentimentos e se encheram de sentimentos pecaminosos diz a Bíblia que se entregaram à dissolução para com a avidez cometerem toda a impureza que gera infelicidade a impureza a pureza gera felicidade a impureza gera infelicidade e morte ao passo que a pureza gera felicidade e vida vida abundante para os céus para a glória para a eternidade mas vós salvos verso 20 salvos remidos pelo sangue precioso de Cristo Jesus vivendo a nova vida que é em Cristo Jesus a alegria do Senhor do nosso coração dar graças a Deus pela nossa vida e estarmos contentes porque estamos vivos vós não aprendestes assim de Cristo não é verdade não para estarmos impuros corruptos maldosos pecaminosos se é que tens ouvido e nele fostes ensinados mas como está a verdade em Jesus a verdade está em Jesus ele é a própria verdade Jesus que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem não temos mais nada a ver com a nossa vida passada como eu já disse fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus nosso Senhor o velho homem se corrompe pelas concupiscências pelos pecados pelas desobediências pelo engano por toda a sorte de pecado mas nós nós os filhos de Deus verso 23 nós os filhos de Deus os salvos os ramidos pelo sangue precioso de Cristo Jesus nos renovamos no espírito do vosso sentimento ou sentido o que é que isto quer dizer? quer dizer que nós pecamos sim Senhor às vezes vem aquelas saudades das cebolas do Egito da carne do Egito das coisas saborosas que eventualmente nós experimentamos no mundo mas nos renovamos pelo espírito pela ação do Espírito Santo não querendo estas coisas mas buscando a presença de Deus para as nossas vidas nos enchendo o seu espírito renovando no espírito do vosso sentido amém irmãos? e vós revistais do novo homem tem que haver uma ação constante para a renovação para o revestimento da graça de Deus do amor de Deus da santidade de Deus da verdade da vida daquilo que agrada verdadeiramente ao Senhor dos céus e da terra vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade então meus amados irmãos este revestir do novo homem que segundo Deus é criado no exercício da justiça no exercício da santidade com a santificação das nossas vidas eu já falei aqui amados irmãos e a gente pode falar de novo não há mal nenhum nisso mas não fique chateado quando o pastor fala a mesma coisa duas ou três vezes você tem que observar se realmente é uma verdade você tem que observar se é o princípio de vida é importante se é então é para ouvir muitas vezes e dê graças a Deus e os irmãos sabem que eu já falei aqui é uma realidade a santidade ela gera a nossa felicidade aqui não se trata da religião os religiosos eles conectam muito santidade com sacrifício com infringir sofrimento ao corpo etc Deus não mandou nada disso santificar as nossas vidas implica separar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor nosso Deus amém irmão isso traz renovação espiritual isto traz bênção traz alegria traz presença do Espírito Santo quando nós falamos aqui de justiça porque fala aqui em justiça que é importante também a justiça ela está diretamente conectada com o próprio Jesus ele é justiça nossa ele é a nossa justiça nós precisamos olhar para Jesus e procurar ser justos como ele foi e é e será sempre justo ficar no exercício da justiça fazer coisas que realmente agradam ao todo poderoso o irmão quer dizer amém glorificar a Deus nosso compromisso amados irmãos é com a verdade que é o próprio Jesus é com a santidade é com o aspecto de nós realmente nos consagrarmos mais e mais ao Deus todo poderoso é o nos esforçarmos para andarmos nos caminhos do Senhor nosso Deus e se nós estamos fazendo assim estamos administrando bem os aspectos relacionados com a nossa alma estamos sendo bons mordomos desta coisa tão preciosa que Deus nos deu que é a nossa alma o nosso ser a nossa vida que tem que ser uma vida vivida abundantemente na presença do Senhor dos céus e da terra meus amados nós podemos perceber por esta palavra que a mordomia da alma é de fundamental importância para todos que querem servir a Deus e mais ainda entrar no céu os amados irmãos os amigos nós temos que ter um alvo temos que ter um objetivo o alvo maior o objetivo maior é nós podermos um dia entrar no céu da glória o irmão quer dizer amém e nós não queremos entrar lá só não é verdade é uma norma eu me lembrei disso não tive quase não me lembrando mas lembrei o nosso objetivo o nosso alvo maior é entrar no céu mas nós não queremos entrar sozinhos queremos queremos levar alguém conosco às vezes quando nós andamos aí nessas visitações e tentamos falar de Jesus para as pessoas muitos não entendem mas porquê que você tira tempo deixa o que estava fazendo sai da sua casa para vir para aqui falar de Jesus você não tem mais nada que fazer os irmãos já viram isso de alguém a gente vai a gente vai com amor com carinho com esforço com dedicação e houve houve uma estas expressões mas eles não entendem que nós temos um compromisso com Deus 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 nos chamou não foi apenas para nós sermos salvos e irmos para o céu Deus quer que nós possamos ministrar para outros a palavra de Deus e fazer com que outros possam ir conosco e entrar triunfantes na glória na eternidade o irmão quer dizer amém glorificar a Deus maravilha que venço o serviço maior o serviço melhor o serviço que traz mais alegria para o nosso coração é falar a palavra de Deus especialmente para os perdidos é ganhar os perdidos para Jesus há pessoas que podiam ser muito mais alegres que podiam se sentir muito mais realizadas mas infelizmente na área do evangelismo são zero ao quadrado os irmãos estavam aqui a zero ao quadrado estão muito envolvidos absorvidos com a sua vida hoje foi falado aí que ia cair neve não cair nada não é verdade mas já vi quantas pessoas faltam aqui não é vai ficar na minha casinha confortável etc já é um pretexto para não vir à casa de Deus os irmãos acham que eles perderam alguma coisa pois é tem que vir sempre à casa de Deus aos escuros porque a gente nunca sabe aquilo que Deus vai falar para os nossos corações e quando vem aquele dia que nós vamos levar um impacto da palavra de Deus vamos sair daqui verdadeiramente alegres regozijados felizes com o Senhor nosso Deus o irmão quer ficar de fé para nós orarmos ao Senhor nosso Deus Deus está aqui conosco ele está para abençoar mas ainda antes de orarmos irmãos podem sentar ainda antes de orarmos nós temos hoje aqui conosco o nosso irmão Daniel Silva não é verdade está certo o nome Daniel Silva eu já tinha já tinha obrigação de saber esse nome sem estar perguntando se está certo ou não mas a minha mente às vezes ela me trai me falha por isso é que eu estou perguntando mas o nosso irmão Daniel Silva ele já vem há algum tempo à nossa igreja aliás há bastante tempo que ele já vem mas ele tem um trabalho que Deus vai dar outro para ele porque esse trabalho não serve para ele que é um trabalho que os domingos ele está sempre trabalhando então ele nunca pôde vir aos cultos administrativos ele era para estar no último culto administrativo mas o patrão falou não é preciso de ti tens que ficar aqui não ele vinha no domingo à noite mas o patrão disse que ele tinha que ficar mais tempo sabe que o patrão fala e a gente tem que obedecer não é verdade porque se não obedece para onde é que a gente vai vai para o olho da rua sem dor nem piedade então como o irmão Daniel Silva ele precisa daquele trabalhinho porque nesse momento não tem outro e ele ainda por cima casou e está com muitas saudades da sua amada ali no Brasil e ela também chora lá falam todos os dias no telefone mas no facebook etc mas não é suficiente não é verdade não é suficiente para ver convidar o nosso irmão Daniel Silva aqui à frente para ver se os irmãos o querem receber como membro da nossa igreja vou dizer para lhe dar uma palavrinha à igreja falar alguma coisa do seu passado ele já era carente quando veio por aqui ele já era ele já era